Olá, aqui é o Ender do canal Enderosef TV e antes de começar o vídeo eu queria passar para vocês rapidinho algumas informações que podem ser úteis no entendimento do mapa. Primeira informação, eu queria avisar que foram usados até agora mais de 200 mil blocos, não muito mais que isso, obviamente. Além disso, eu já utilizei uma média de 40 mil itens decorativos, como é o caso de escadas, press replays e de cercas que vocês podem ver aí no fundo. Além disso, esse mapa começou a ser feito há seis meses atrás, porém eu tive uma pausa de quatro meses com um problema no computador e eu estou voltando há pouco tempo para continuar a fazer essa série do canal. Além disso, caso você não conheça essa série, você pode ir no canal, tem uma lista de vídeos de todos os capítulos até agora da série do aeroporto. E eu queria pedir para vocês, se você não é inscrito no canal e quiser continuar acompanhando essa série, se inscreva para você ver todos os vídeos do canal. Além disso, se você gostar do trailer, não esqueça de dar seu joinha e adicionar aos seus favoritos para ajudar na divulgação. É isso, espero que vocês aproveitem esse vídeo. obrigado, até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto